Fala galera, beleza? Moro é o dinheiro na área e bora falar um pouquinho sobre essa matéria aqui que eu acabei de trazer no Bom Dia Notícias, mas que merece um pouco mais de atenção e um pouquinho mais de análise aqui em cima da própria Sabesp, tá bom? Então já deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, Moro é o dinheiro oficial, entre no Telegram e depois a vinheta a gente vai começar aqui a falar da tal da privatização da Sabesp. Bora lá então, São Paulo, né? Contrata a IFC do Banco Mundial para analisar privatização da Sabesp, será que isso fará a cotação dar aquela decolada? A expectativa natural é essa mesmo, tá galera? Decisão sobre venda ou capitalização, né? Tem uma diferença aí, será tomada em seis meses, ou seja, lá em dezembro, tá bom? Quando o estudo ficar pronto, ou seja, pode ser o presente de Natal que muitos gostariam de receber, tá? E aí, até deixei aberto aqui o IQB3 da Sabesp, né? Onde nós vemos uma diminuição aqui de alugados nos últimos dias, tem o gráfico aqui mostrando justamente aqui uma constante diminuição de aluguéis, olha lá, ó, caindo forte aqui, é... Aqui em maio mesmo, né? Olha lá, ó, o pico foi ali no dia 7 de maio com 747 milhões, né? E 400 mil ações alugadas, agora temos aqui 4.1 milhões, né? Ou seja, quase pela metade, né galera? E aí, a gente já vai lá pro gráfico, é claro, e ó, não esqueça, hein, de virar membro do canal, que membros do canal têm acesso a informações exclusivas e privilegiadas sobre carteira pública, carteira privada, sobre análise de ações, sobre maiores altos e maiores baixos e assim vai, tá bom? Então, vire membro do canal. Quanto mais membro, mais conteúdo exclusivo e você virando membro do canal com certeza ajuda a melhorar o conteúdo, tá? Então o governo de São Paulo decidiu contratar ali essa empresa de consultoria para fazer esse estudo aí, se é possível ou não, privatizar a Sabesp, a Companhia de Água e Esgoto do Estado. E a gente sabe que é, né? Basta querer e fazer do jeito certo. Isso é claro, né? Em entrevista ao Valor, o ex-ministro Henrique Meirelles, hoje à frente da Secretaria da Fazenda do governo João Doria, né? Lembrando que Henrique Meirelles, se não me engano, foi presidenciável, né? Diz que muito provavelmente o trabalho ficará a cargo do International Finance Corporation, braço privado do Banco Mundial, o BIRD. O UFC é a melhor agência, a mais qualificada, a mais isenta, de maior experiência global nesse aspecto. Eles vão apresentar um trabalho e aí vamos discuti-lo, né? Afirmou o próprio Meirelles. O prazo para o estudo ficar pronto e o governo paulista tomar uma decisão sobre o futuro da Sabesp é de seis meses. Ontem o valor de mercado da estatal paulista era de R$ 26,2 bilhões, tá bom? E segundo o secretário, a partir dessa análise, o governo de São Paulo optará pela capitalização da estatal, com manutenção do controle acionário da empresa pelo Estado, mas com injeção de capital privado ou pela própria privatização. Questionado porque tem dúvidas sobre a desestatização da companhia de saneamento, uma vez que defende a venda da Eletrobras e de outras estatais, ele disse que sua opinião não é ideológica. Olha lá que cara sensato. Palmas para ele aqui. Em todos os casos, prefiro ter a abordagem técnica. Confio que a melhor solução prevalece mediante análise criteriosa e rigorosa de órgãos internacionais. Beleza. Discordo dele nessa parte aqui de órgãos internacionais. Acho que você consegue fazer esse tipo de análise com órgãos nacionais também, mas a opinião dele para mim está certíssima. Está o ex-ministro. Aí do nada vira aqui. Eu vou até ler para vocês. Do nada a matéria vira aqui para a terceira via da disputa presidencial. Do nada virou Bolsonaro e Lula aqui. Não entendi nada. Mas a matéria traz o norte para a privatização da Sabesp. E aí é longa a entrevista. Vale, lógico. Vale muito a leitura aqui. Mas o foco que eu queria trazer era a privatização da Sabesp. Afinal, nós temos uma Sabesp com aluguéis recuando constantemente. Talvez até por motivos de insider. E aí hoje, obviamente, galera, a expectativa é que essa notícia dê uma animada na Sabesp. Como eu falei, de repente vem um spike de alta. Falei isso, acho que foi ontem ou anteontem. E aí justamente essa notícia aqui pode ser justamente o que nós gostaríamos de enxergar para ter esse spike de alta. Eu gosto sempre de manter o pé no chão. Então eu acho muito interessante a gente trabalhar com a perspectiva de que não teremos nada. E aí de repente se tivermos algo maravilhoso. E aqui eu carrego duas posições da carteira pública. Uma no 44,56 se eu não me engano. E acabei de trabalhar a posição aqui no 38,86? 38,68? Não lembro agora. Mas trabalhei a posição aqui em Sabesp. E agora essa notícia da privatização me deixa muito feliz, muito animado para uma nova tendência de alta aqui no ativo que já vem de rompimento de LTB. Não conseguiu romper ali região de topo relevante para continuar a tendência de alta. Recua agora para o 73,73. Mas como eu falo sempre, o mercado precifica o futuro. Ele se move a expectativas, os dois juntos, é claro. E aí de repente só de falar em privatização da Sabesp, o mercado deu uma bela de uma animada. Por isso que eu acho que empresas de saneamento, igual o Sabesp, a própria Sanepar, tem as duas em carteira. Não acho que existe essa regra aí de tem uma, não pode ter outra. Balela para mim. Eu acho que são empresas maravilhosas para se ter em carteira a partir do momento que é longo prazo, trabalho de formiguinha, trabalho de posição, né? E devagarinho você acaba lucrando bastante, inclusive, se você fizer essas táticas aí. Tá bom? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta aqui embaixo o que você acha da privatização da Sabesp. Será que anima essa ação ou não? Hoje saberemos isso, veremos isso daqui no fechamento semanal, mais tarde em live aqui no canal. E aí vire membro do canal, aquelas coisas todas, cursos na descrição, se você quiser analisar aí gráfico, igual analiso. E vamos ver se essa nova pernadinha de queda aqui é cancelada hoje com essa notícia da Sabesp. Beleza? Bom dia, notícia já tá no ar. Não saíram os aluguéis do dia 10 ainda, então não teve bom dia aluguéis ainda. Mas se tiver, vai estar aqui no primeiro comentário. Eu vejo vocês mais tarde.